Música As atividades desenvolvidas no Legislativo Estadual vão passar por uma revisão e devem ser aperfeiçoadas. Esse é o foco do curso de gestão de processos desenvolvido pela Superintendência de Planejamento Estratégico. Processo pode ser entendido pela tarefa ou sequência de tarefas realizada por um servidor do Parlamento. Cerca de 30 profissionais participaram da qualificação. Quando a gente conhece os processos que nós estamos trabalhando, que nós estamos gerenciando, e se esses processos são de qualidade, são processos que já tem desburocratização, então fica muito mais fácil da gente ter um sucesso com processos e de melhor atender a sociedade, o usuário. Segundo a coordenadora do treinamento, a principal dificuldade dos trabalhadores é justamente a falta de conhecimento do passo a passo da atividade. Quando você sabe como funciona a sua função, você sabe todos os processos daquilo que você tem que realmente executar, no momento em que você vai ser, sei lá, você sobe de cargo, muda de órgão, muda de setor, aquele trabalho, ele está escrito, ele está modelado, existe um processo. E qualquer pessoa que assumir aquele cargo vai conseguir desempenhar bem. Então, quando a gente fala de modelagem de processo, é muito importante para que o setor público realmente não tenha retrabalhos, não tenha ações que não correspondem à realidade daquela função. Ao todo, serão 10 dias de treinamento, realizado pelo setor de planejamento estratégico da Assembleia Legislativa. Aqui é o primeiro passo que nós estamos iniciando e, assim, a gente acredita que os nossos servidores vão ter um outro olhar. O que é processo? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de paciência. O resultado, ele não é imediato, ele é um resultado a longo prazo, porque, às vezes, você, quando você está mapeando um processo, você descobre que aquele processo, ele tem muito retrabalho, ele tem muitas pessoas envolvidas, que, às vezes, não levam a lugar nenhum. Então, com o mapeamento desses processos, a gente vai ter uma noção de cada secretaria, como ela está. E aí E aí E aí E aí E aí E aí